Mãe, vem cá. Vem cá, rapidinho. Apaga. Mãe, já leva lá, ó. Separei aqui, leva esse desedredom lá pra lavar. Mãe, mas você não falou que ia levar pra mim? Vai já, vai já. Já é tarde, já. Vem cá. Senta aqui. Por quê? Senta. O que você quer? Quero conversar. Live, o que que é? Amor. Amor. Papai. Oi. Vem cá, amor. Eu não vou levar agora, não. Não, já tá aqui, amor. Já tá aqui. Pelo amor de Deus, papai. Ó, a Beatriz quer falar não sei o quê. Fala. Essa alguma coisa aqui ó, tá fechada, tá lacrada? Tá. Mas é pra tomar. Comprei pra tomar, né, filho? Ó. Senta aqui. O que que é? Eu quero conversar. Ai, meu Deus do céu. Não, mas o que que é? Eu quero conversar sobre o negócio do canal. Que tipo assim, eu tô pensando bastante. Papai, presta atenção. Tô ouvindo. Pode falar. Amor, like esse celular. Eu chamo, fica... Fala. Eu tô pensando já faz tempo. Papai, senta aqui. Meu Deus, amor. É louco. Fala. Fala. Vai, anda logo. Tô com um monte de coisa pra fazer. É porque, tipo assim, eu também. Então vai, desenrola. A gente tá pensando esses dias sobre o negócio do canal. Porque, tipo assim, agora eu tô no terceiro ano. Entendeu? Tô no terceiro ano. Tô no último ano da escola. E eu não sei se eu vou ter muito tempo, assim, pra ficar lidando com as coisas no canal. Entendeu? Eu já não tô tendo. Então, porque eu tô começando a abrir meus caminhos. Entendeu? Tipo assim, eu não tô falando que eu quero deixar de trabalhar com a internet. Mas isso eu percebo. Eu tô conseguindo bastante coisa pra fazer. Então, eu tô tendo tempo pra isso, que é uma coisa que eu gosto. Não que eu não goste do canal. Mas tá tomando muita parte do meu tempo. Ah, mas isso... E por enquanto, eu quero focar mais esses trabalhos fora do YouTube. Porque eu acho que é uma coisa mais garantida do que o canal. Entendeu? Então, por enquanto, eu quero focar nisso. Eu tô pensando em desistir do canal. Ó lá, ó lá. Parar de gravar? Parar com tudo? Mas ficar só com o Instagram? Eu sozinha. Mas você vai perder dinheiro. Só isso. Mas eu tô vendo, Geraldo. Ah, mas você sabe que o Instagram é... 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 Rosa e pensa, tudo bem. Se é uma decisão tua, tudo bem. Mas você tem que pensar bem. Às vezes agora, tá com muito trabalho, muita coisa pra fazer, mas vai passar. Entendeu? E desistir de um canal, assim, com mais de um milhão de seguidores, assim, e a renda que você tá tendo. Pra mim, você que sabe, eu não vou interferir nisso daí. É... 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 Entendeu? Então, tipo assim, tudo o que você, né, faz, o que você ganha, o que você gasta, ó, coloca na conta do lápis lá, o quanto que você não gasta por mês. Entendeu? Sim. Isso daí eu não vou poder... Eu não consigo passar por vocês. Entendeu? Mas é por isso que eu tô começando a trabalhar fora, entendeu? O negócio é o canal. Eu não sei se... Não, não, não. Eu não sei se tá legal. Eu não sei se tá legal. Vai. Mas eu não sei se tá legal. Não sei se... Não, mas se é... Se é o que você quer, se é o que você quer, a gente não vai falar não. Vai te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Então, mas você tem que pensar bem. Você já pensou bem? Já. Pensa bem. Ou eu desisto, ou eu desisto do canal, ou eu vou gravar sozinha. Como assim gravar sozinha? Sozinha. Só eu gravar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O negócio assim contra as pessoas é a mesma coisa. Não, mas gravar sozinha. Não, mas você não quer gravar mais? Ela não quer gravar mais com a gente. É isso? Por quê? Porque eu preciso de um negócio só mesmo. É, amor. Porque ela já... Então, isso tu ia falar agora. Ela já tá com 16 anos e ela quer seguir a vida dela. Sem a gente, entendeu? Interferir. Não é isso? Sem a minha vida. É isso? Não. Sem a gente interferir na tua vida? Presta atenção. Porque daí a gente... Eu não interfiro em nada. Eu te ajudo a fazer as coisas. Agora, se você não quer mais a nossa ajuda... Eu sei. É que eu preciso de um trabalho só meu. Você quer mudar o foco do seu canal. Quer fazer um negócio sozinha. Sim. Não é pra mim diferente. É. É até melhor pro teu pai. É até melhor pro teu pai. É até melhor pro teu pai. Não é pro teu pai. Mas aí eu vou fazer sozinha. Pode, né? Mas é melhor pro teu pai. Só o meu negócio. Pois, né? Vai ser só meu. Não, mas nunca foi nosso, Beatriz. Nunca foi. Nunca foi. O canal nunca foi nosso. Você que começou. Você que foi colocando a gente aqui. Colocando a gente tudo no começo. Eu sei, mas o canal é nosso. Não. Não, o canal é seu. Não, eu tenho minha profissão, filha. Não, mas é nosso. Não é só meu o canal. Eu... Tudo bem. Eu deixo de fazer... Eu deixo de... Muitas coisas. Eu deixo de fazer as minhas coisas. Pra poder te ajudar. Né? Ah, mas... Muitas vezes. Não quero ninguém. Mas tudo bem. Eu preciso ter meu trabalho. Eu preciso começar a seguir minha vida. Sim. Eu quero investir. Quero pegar isso. Mas eu acho que... Não, eu vou fazer uma faculdade. Mas eu quero pegar meu dinheiro. Investir ele. Entendeu? Trabalhar bastante. Conseguir bastante dinheiro. Pra eu conseguir. Entendeu? Mas só que você... Você só tem que nascer o seguinte. Você parando com o YouTube. É. Você parando com o YouTube. Se você parar, parar. Você vai deixar de receber tudo que você recebe. Entendeu? Não, sim. Mas eu quero... E não é... Tipo assim. Uma pessoa largar essa renda que você tá tendo aí. É a loucura, né? Mas... Você faz o que você achar. Mas se você vai parar assim. Então, mas se você parar com o YouTube. Por conta... O... O... A escola não tá te atrapalhando em nada. Desde quando a gente montou o canal pra você sempre. Você pedir. Eu quero canal. Eu quero canal. O teu pai não. Não, não. Até que ele pegou e montou o canal. Desde o início ele falou. Se começar a interferir nos seus estudos. A gente vai parar. Então... Se você quer continuar sozinha. Se começar a interferir... Interferir no seu trabalho. No seu... Papai, vem cá. Ouvindo. Vou guardar. A gente vai chamar ele. Se começar a atrapalhar os estudos... Aí pode parar mesmo. Porque assim... Aí eu apoio em parar. Agora, eu tô numa fase decisiva da minha vida, entendeu? Eu tenho que ver o que eu quero fazer, eu quero começar a construir minha vida agora, que é o momento que eu tenho que construir agora, entendeu? Então, esse ano, eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar em tudo, na internet. Ano que vem, eu vou fazer uma faculdade, mais ou menos nesse ramo, ou outra coisa, não sei. Ah, agora você quer focar no YouTube? Ela acabou de falar que eu queria mais. Amor, ela tá... Não, tá, mas eu já entendi. Se você não entendeu, se você não entendeu, eu já entendi. O que? Fala. Que ela quis, entendeu? Fazer assim, pra uma voz. Ela não quer mais gravar com a gente. Ela quer gravar sozinha. Ela quer, resumindo, ela quer tirar a gente do canal. Pronto. É só você chegar e falar isso. Não, não precisa ficar enrolando. Eu tenho meu trabalho, eu não dependo nada. Não, porque você, primeiro, você falou que queria desistir do canal. Por causa do que você estuda agora, você falou o que quer focar no canal. É. Eu quero minha independência, que é que eu fique dependendo da senhora e do papai até quando. Porque não tem como, porque não tem como eu ficar esperando o papai pra gravar, a senhora pra gravar. Não tem como, entendeu? Eu preciso começar. Não, esquenta a cabeça, não. Não, claro. Mas eu não vou ter o canal sozinha, eu vou ter o Diogo junto comigo, pra me ajudar, entendeu? Agora, entendi. Chegou no ponto. Agora, entendi. Chegou no ponto. Chegou no ponto que ela queria. Você não tá vendo? Ah, entendi. Chegou no ponto que ela queria. Ela tirou a gente do canal pra colocar o Diogo no canal. Ué, como é o problema? Entendeu? Não, minha filha, isso tem problema nenhum. Agora, eu que não quero mais. Tem problema nenhum, minha filha. Tem problema nenhum. Ué, uma hora eu vou sair de casa, eu vou sair de casa, e aí o que eu vou fazer com o meu corpo? Uma hora, é que ó, é que ó, presta só no que eu vou falar. Eu vou sair de casa, entendeu? Vou fazer 18, eu quero comprar minha casa, quero começar a criar minhas coisas, entendeu? Quero comprar uma casa, um estúdio pra gravar. Então, tipo assim, eu vou ter as minhas coisas. E eu não vou conseguir ficar, tipo, aqui junto com o senhor, com a mamãe. Então, eu não vou conseguir gravar, entendeu? Não tem como eu ficar com o meu conteúdo, nós três, porque não vai ser pra sempre assim, entendeu? Então, tipo, o Diogo, por exemplo, o Diogo, se tudo der certo, né? É namorado, né? Se tudo der certo. Então, tipo assim, é uma pessoa mais fácil, é uma pessoa mais fácil pra gravar comigo. E você acha que você vai ficar com ele pra sempre? Ah, tá bom, no momento, né? No momento, agora. Aí depois, se acontece assim, se... Você não sabe? Porque aí tem namoros, daí daqui a pouco aí já acaba, já... Ah, papai, fica falando. Não é assim, 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 não é assim. Não é assim, é muito grande, né? É diferente porque a mamãe tinha 16 anos. Ué, e daí? Ué, eu tenho 16, o Diogo também. Não é, gente, não tem que esquecer essa história. Não tem que esquecer história aí. Não é assim, não é assim, não é assim, não tem nada a ver. Namorado, namoro, tá, amor. Tá bom, minha atriz. Você quer fazer, se você quer assim, tudo bem. Se você quer desse jeito, só gravar com o Diogo, pelo jeito, que é só gravar com ele, tudo bem. Sim, você só tá avisando, amor, ela só tá avisando, beleza. Beleza. Beleza, e até melhor, até melhor pra você, amor. Até melhor pra, até melhor pra você, pra você, o seu, você não tem que ter o trabalho. É, deixa. Então, pra mim, pra mim tá de bom tamanho. É, beleza, e até melhor pra você, o que é isso? Tá meio sossegado. Então tá bom. Bem, onde que eu vou levar isso daqui? Qual que é o endereço? Lá, na lavanderia. Vou levar já, então. Fazer minha carteira. O que eu fiz? O cara não é meu? Falaram até agora que o cara não é meu? Mas a loja é seu, ninguém tá falando nada, não. Então? Lá você e o Diogo lá, e maravilha. Pega o endereço lá, mas o que é? Só deixar lá, o que é fazer? É, vou falar lá. Então vai. Bom? Você vai junto, Rufay? Não, não sei. Vamos lá. Ei, meu Deus do céu, para de drama! Para de drama, gente do céu, como meus pais são dramáticos! Gente! O que é isso? Gente do céu! Meu Deus do céu, minha Beatriz! Meu Deus, gente! Olha, olha as coisas que você falou! Olha o que você falou! Ué? Ué, o quê? Então é verdade! É trollagem, gente! Eu vou continuar gravando, tá tudo certo! Não, agora eu não quero mais! 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 Não vou terminar com o canal, não! Não, mas você é besta mesmo, né? Para fazer a gente assim... Não, amor! Uma hora vai acontecer isso! Agora é trollagem! Uma hora vai acontecer! É, isso é coisa da vida que não tem como! Verdade! Mas aí ela já veio... É, em pequeno diângulo! Então, é, gente! É, gente! É, é diferente! É, se explica agora! Se explica agora, inclusive! Porque esse que você não vai achar que, né? Ué? É que uma hora você vai mudar teu conteúdo! Vai começar a mudar! Você gravar sozinho! Mas você chegar e falar! Ai, eu vou gravar só com o Diogo! É, tirando a gente na perna! Entendeu? Então aí é diferente! Aí é totalmente diferente! É, sim! Você falou isso daí! Primeiro começou ali, beleza! Ah, não sei o que, não sei o que, papapá! Aí daqui a pouco você é! Porque já comecei com o Diogo! Aí não, filha! Aí não, pô! Ai, que ciúme, gente do céu! Mas é isso! É, tá! É, gente! É, ciúmes! O Diogo pode participar! Lógico que é! Lógico que não! O Diogo pode participar! Ah, agora pode! Agora que a trollagem dá! Não, vai sim! Ah, vai! Ah, vai! Não, não, não! Agora só porque falou, até agora eu tava arregaçando, né? Até agora eu tava arregaçando! Pera aí! Não! Eu falei assim, o Diogo pode gravar quantas vezes ele quiser no canal! Ele vai ser bem-vindo! Mas não tirar a gente pra colocar ele! Uma vez assim! Uma hora assim! Ah, tira a gente e coloca ele! Entendeu? Não, não é! Não, não é! Agora eu tô querendo mais também! Agora se quiser também! Tá bom! Tá, 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 gente! Era trollagem! Pelo amor de Deus! Não interessa! Tô triste! Tô chateada! Deixa muito like nesse vídeo! Se inscreve no canal também! E ativa o sininho pra receber as notificações! Então é isso! Um grande beijo pra todos vocês! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!